Por que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022? Trata-se de algo multifatorial. A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, após uma escalada nas tensões que havia tido início poucos meses antes. Algumas das motivações que conduziram a este cenário no leste europeu, como a maior aproximação da Ucrânia, com organizações como a OTAN e a União Europeia, são comprometidas mediante a análise das relações históricas entre ambos os países, remetendo principalmente a incorporação da Ucrânia à União Soviética, ao contexto da Guerra Fria e ao domínio sobre a Península da Crimeia. Embora as tensões entre a Rússia e a Ucrânia tenha escalado rapidamente no final de 2021, suas raízes remetem passado histórico e as relações territorial, cultural e política entre esses dois países. A possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN é uma das causas do conflito. Isso significaria maior aproximação em relação ao ocidente e a perda da influência da Rússia sobre o país. Além disso, levando em conta os objetivos dessa aliança, os demais países membros da OTAN protegeria de forma direta e indireta a Ucrânia, o que poderia aumentar a capacidade militar do país e representar uma ameaça política para a Rússia. Uma profunda crise política se instalou na Ucrânia após a suspensão das negociações com a União Europeia e a questão da Crimeia são também causas do conflito. Pouco antes da invasão de fato, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas da Ucrânia. Algumas das consequências do conflito são a grande onda de refugiados ucranianos, centenas de mortos e feridos, além de sanções econômicas contra a Rússia e os membros de seu governo de maneira pessoal. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia escalaram rapidamente a partir de dezembro de 2021, culminando na invasão do território ucraniano pelo país vizinho, apenas dois meses mais tarde. Os motivos pelos quais esse quadro se instalou na região do leste europeu remetem o passado histórico dos dois países e as questões de ordem sociocultural, econômica e política. As áreas que correspondem hoje aos países da parcela oriental do continente europeu, especialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, foram ocupadas pela primeira vez por povos pertencentes a uma mesma matriz étnica, comunente chamados de primeiros eslavos ou ainda Rus, denominação atribuída muito depois do início do povoamento. Desta forma, apesar da particularidade cultural de cada um deles, há uma série de elementos culturais que os conectam. Pensando na questão geopolítica e territorial, a história da formação da Ucrânia e a expansão do território russo ao longo dos séculos nos auxiliam também na compreensão do atual contexto na região. Durante a segunda metade do século 18 teve início a anexação de uma parte do território ucraniano pelo Império Russo, que se expandiu por diversas áreas políticas ao oeste e ao sul, e que inclui a península que corresponde à Crimeia. Após conquistar a sua independência, o país foi incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1922. A Ucrânia fez parte do bloco soviético durante toda a Guerra Fria, tornando-se novamente independente somente em 1991 com o desmantelamento da União Soviética. Nesse interim, no ano de 1954, a Península da Crimeia, que pertencia então ao território russo, foi cedida para a Ucrânia, em uma manobra interpretada como simbólica e estratégica. Quase seis décadas mais tarde, essa área retornaria para o domínio russo, causando uma profunda crise diplomática e geopolítica com a Ucrânia, conhecida como questão da Crimeia, que se desenrolaria no conflito atual. Outro fato importante que aconteceu no intervalo entre a formação da União Soviética e sua separação foi a criação, em 1949, da Organização do Tratado do Atlântico Norte , uma aliança política e militar que tem por objetivo a resolução e prevenção de conflitos e proteção de seus países membros. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN se expandiu para o leste europeu, com maior aproximação da Ucrânia. Esse país iniciou também o diálogo com a União Europeia, demonstrando o interesse em integrar oficialmente o bloco. Os motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia ainda causam intensos debates entre analistas, políticos e pesquisadores. A invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Muitas de suas motivações podem ser identificadas por meios de uma análise histórica de conflituosa relação entre os dois países do leste europeu. Uma das principais razões apontadas para a invasão é a maior aproximação da Ucrânia com a OTAN, organização essa que representa, na visão russa, os países do Ocidente e alguns de seus principais oponentes políticos no cenário internacional, dentre eles os Estados Unidos. Outras nações do leste europeu e que fazem fronteira com a Rússia, inclusive, são parte dessa aliança, como os países bálticos, Estados Unidos, Letônia, Estônia e Lituânia e a Polônia, restando somente Ucrânia e Belauros. Além de um provável ingresso na OTAN indicar a maior força do Ocidente na região e, por conseguinte, a redução da influência russa sobre a Ucrânia, o território ucraniano passaria a adotar a política de segurança e proteção militar da aliança, o que acarretaria em um apoio direto de outros países membros, em caso de estabilidades na região. Tais ações representariam ameaça para a Rússia. No entanto, após um mês do início do conflito, o presidente ucraniano, Valodomir Zelensky, teceu críticas à atuação da OTAN com relação à falta de auxílio ao seu país. Outra causa da invasão está diretamente associada com eventos passados, que foram desencadeados em 2013. À época, as negociações para o ingresso da Ucrânia na União Europeia foram suspensas pelo então presidente do país, cujos ideais políticos se alinhavam à Rússia. Ele foi deposto do cargo no ano seguinte, 2014, após uma intensa onda de protestos no país. No mesmo ano, ocorreu a anexação da Crimeia ao território da Rússia, além de que os russos declararam apoio às regiões separatistas do leste da Ucrânia. Ambas possuem um grande contingente populacional de origem russa e o governo do país alega que as ações visavam proteção dos cidadãos russos ou com raízes russas. Alguns dias antes de efetivar a invasão, ocorreu o reconhecimento da independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk pela Rússia no leste ucraniano. Isto fez com que os russos deslocassem suas tropas para aquela área, se inserindo de fato nos limites fronteriços da Ucrânia e se aproximando de áreas estratégicas do país. As causas são as mais conhecidas e associadas à invasão russa da Ucrânia. Há ainda análise que aponta motivos políticos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a invasão, como demonstração do poder de influência russo sobre a região e resolução de negócios inacabados com a nação vizinha. Os conflitos entre Rússia e Ucrânia atraíram a atenção de toda a comunidade internacional, que é impactada diretamente e indiretamente pelos acontecimentos na região do leste europeu neste contexto de guerra. As maiores consequências, no entanto, são sofridas pelas áreas diretamente atacadas, essencialmente localizadas na Ucrânia. Grande número de cidadãos ucranianos que deixam o país nas condições de refugiados, deslocando-se principalmente para nações fronteiriças como Polônia e Hungria. Centenas de pessoas mortas, feridas e desaparecidas em função dos ataques aéreos e confronto terrestres diretos entre militares. Destruição da infraestrutura física das localidades atacadas. Crise econômica e humanitária. Perda de áreas estratégicas pela Ucrânia, agora sobre domínio russo, como é o caso das cidades portuárias ucranianas, no Mar Negro. Imposições de sanções econômicas à Rússia e também a membros importantes do governo russo, até mesmo ao presidente do país e pessoas de sua família. Interrupções no fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa. Isolamento diplomático A guerra na Ucrânia já dura mais de 300 dias e completará um ano em 2023. Russos e ucranianos realizaram quatro rodadas de negociações no ano passado, mas nenhuma reunião resultou em um consenso entre os dois países. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri